Viu gente, vocês aí ó, mulherada, viu? Só um aviso pra vocês aqui, pra vocês tomarem muito cuidado, mas muito cuidado mesmo Que tem um rapaz que vai nas casas pedir água Inclusive aconteceu aqui que a pessoa foi pedir água pra mulher e a mulher não deu água pra ele Sério amor? Pediu água pra beber e a mulher não deu Foi mesmo? Sério mesmo Que indiação Que aconteceu tadinha, ele ficou com sede Não, ele cagou no quintal dela Que indiação Cagou no quintal dela Cagou no quintal dela, certo? Quando ela imaginou que ele tava indo embora, que ele afastou um pouquinho pra trás Ele voltou e deu uma bicuda nesse tolete, gente Porque esse tolete espalhou o quintal todinho E os pintos que ela tinha de criação lá, que ela criava Comeu o cocô do cara É, cu Você acredita amor? Nossa Falta de absurdo isso, viu? E outra, sabe o que é que eu acho? Eu acho que é pouco É, eu acho que é pouco Cai dentro Cai dentro Cai dentro Ó